Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central e galera, hoje eu tô aqui nesse vídeo informativo para trazer uma notícia muito legal para você que gosta de jogar videogame. Para você que não sabe, a E3 começa hoje, dia 10, sábado. A E3, para você que não sabe, é uma conferência onde grandes empresas do mundo dos games fazem seus grandes anúncios de jogos ou consoles. A feira da E3 vai acontecer nos próximos quatro dias, hoje sábado, domingo, segunda e terça. Serão quatro dias onde teremos várias empresas mostrando novos jogos e os possíveis lançamentos para o restante do ano e para o ano que vem. Hoje, como a Central fala de vários jogos, a gente vai trazer para vocês a cobertura completa da E3. Como a E3 é o evento mais importante do mundo dos games do ano, a Central não podia ficar de fora dessa. E a gente vai trazer para vocês, em primeira mão, tudo o que está acontecendo na conferência. A gente vai trazer para vocês todas as conferências com tradução simultânea. A gente vai traduzir todos os eventos para vocês na hora e ao vivo. A Central tem uma parceria com a Game for Fun, onde iremos fazer a transmissão tanto para a Game for Fun, como para a Central. Se você ainda não conhece o site e a loja da Game for Fun, eu convido vocês a descer na descrição e clicar no link da Game for Fun e conhecer essa loja. E eu estou aqui para convidar vocês a participar da nossa programação especial da E3. A primeira conferência que vai acontecer vai ser hoje às 4 horas da tarde e vai ser da EA. Depois da conferência da EA, temos só a conferência amanhã, domingo, dia 11, às 6 horas da tarde. A gente vai ter a conferência da Xbox One, da Microsoft, e é muito aguardada por causa do grande lançamento do Scorpion, o novo console da Microsoft. Então, sábado a gente tem EA, domingo, a gente tem Microsoft. E segunda-feira, galera, a gente vai ter uma hora da manhã a Bethesda, às 2 horas da manhã a Devolver Digital. Aí depois a gente vai ter um tempinho maior aí e às 2 da tarde a gente vai voltar com a PC Gaming Show. Depois, às 5 horas da tarde, a gente tem uma grande conferência da Ubisoft. E fechando o dia, à noite, às 22 horas, a gente tem também a grande conferência da Sony. Passando para terça-feira, a gente vai ter a última conferência da E3, que vai ser a 1 hora da tarde, que é da Nintendo. A gente está trazendo para vocês a transmissão completa de todas as conferências e vai ter uma tradução simultânea em português para vocês, para vocês entenderem tudo o que eles estão falando. E essa transmissão vai acontecer em parceria com a Game for Fun. Então, a Central e a Game for Fun vão transmitir juntos essa conferência. E eu espero muito que vocês curtam essa programação especial que a gente está fazendo para vocês, porque dá muito trabalho, mas vocês merecem. Então, a gente convida vocês a todo mundo participar das transmissões e conhecer todos os lançamentos que teremos para esse ano e para o ano que vem. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo e compartilhar a hashtag do canal, hashtag Nova Central. Se você for novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Eu espero vocês daqui algumas horas na conferência da EA, às 4 horas da tarde. Aqui quem falou com vocês foi o White da Central e eu desejo a vocês um ótimo dia. Valeu galera, tô indo nessa. Fui!